Uma estrela fugaz E quanto eu te quero Fico pensando tudo agora Quanto falta pra você voltar pra mim O verdadeiro amor não sabe De distancias Podemos estar lejos Mas o coração está com a pessoa amada O verdadeiro amor não entende Te olvido Se te alejé o primeiro dia Foi para passar toda a minha vida contigo Uma estrela fugaz Que te hable de mim Que me hable de ti Mensajera de amor entre tú e eu Corazón a corazón E na distância te penso Te extraño, te extraño, te quero Te olvidar de ti Podemos estar lejos Podemos estar lejos Pero o coração está com a pessoa amada Mas o coração está com a pessoa amada Viva contigo